Olá pessoal, eu sou a professora Viviane de Educação Física aqui com o projeto Mundo Novo Paraíso. E hoje eu vou passar o último vídeo para vocês desse mês. Eu vou ensinar duas, dois passos novos e depois a gente vai fazer uma sequência. A gente contou todos os passos que a gente aprendeu nesse mês. O primeiro passo de hoje é o dia normal. Então é o seguinte, vocês vão ficar de ladinho, a perna aqui está na frente, você flexiona e aí você vai para frente. Na hora de voltar para o lugar, você flexiona a perna para trás e volta para o lugar. Então eu vou ensinar para vocês. A perna está na frente, flexiona o outro e vai saltando, um motivo de pé. Chegou no lugar, flexiona a perna de trás e volta, saltando um motivo de pé. Entendeu o movimento, pega duas cordas, para vocês treinarem a questão de girar a corda, o ritmo, certinho. Conseguiu tirar o ritmo, pressiona a perna de cima e salta. É, para trás. Aí, treinou, o ritmo está legal, faz só com uma corda. Treinou, conseguiu fazer, dar mais facilidade. Vamos para o próximo passo. O próximo passo é que eu tenho um homem de meia lua. Então, o movimento vai ser dois, três segundos, quando estiver, faz como se estivesse fazendo no meio do meu. Treinou, entendeu o movimento, pega as duas cordas e vamos treinando. De novo, um pedaços para a perna. Um pedaço para a perna. De novo, tá bom? Um pedaço para a perna. Mas vocês podem tentar na casa de vocês, no final, dentro de um passo maior, entendeu? Conseguiu fazer, aí vocês deixam uma corda, vamos fazer só com um. Entendeu? Então, agora a gente vai aplicar todos os passos do mês. A gente vai fazer sempre oito segundos cada passo. Então, vai repetir algumas vezes, todos os dias. Então, o primeiro passo vai ser o passo de dançar, que é aqui. Oito segundos, depois oito segundos no tradicional. E aí, repete de novo. Oito segundos no dançar, oito segundos no tradicional. Depois, a gente vai fazer dois passos para o lado. Oito segundos. E depois, o jam. Oito segundos. Aí, volta. Dois passos para o lado. Oito segundos. E dois, e jump. Oito segundos. Próxima sequência. Calcanhar. Oito segundos. E depois, cintura. Oito segundos. Repete de novo. Calcanhar. E depois, cintura. Próxima sequência. Oito segundos. Próxima sequência. Vai ser lateral. Oito segundos. E coletar. E aí, vai de novo. Lateral. Coletar. E para finalizar. Diagonal. Oito segundos. Muito pra frente. Diagonal. Oito segundos. Oito segundos. Oito segundos. Oito segundos. E finaliza. Vou demonstrar para vocês agora. Oito segundos. E aí, vai de novo. Oito segundos. E aí, vai de novo. Oito segundos. E aí, vai de novo. A CIDADE NO BRASIL Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado, treinem bastante e até o próximo vídeo.